Música Tu estás em mim, vá ou de fora do rumo de andar Faça o que faça e eu passo a sonhar Contigo em todo momento Se olho para o céu São os teus olhos que vejo no azul Se olho lá no que abrir estás tu Estás em qualquer movimento Faça a vida a sonhar contigo Faça a vida a pensar em ti Pois em tudo o que faço contigo O que sonho, o que vivo Tu estás cheio de mim Faça a vida a sonhar contigo Faça a vida a sentir-te aqui Pois em tudo o que faço contigo O que sonho, o que vivo Faça a vida a sentir-te aqui De aqui Não saís de mim No pensamento e no meu coração Eu já não sei se és real ou ilusão Se estou só ou estou doente Se olho para o céu Na tua luz eu vejo o meu olhar E as tuas ondas, as ondas de um bar Mesmo sem estar já se presente Faça a vida a sonhar contigo Faça a vida a pensar em ti Pois em tudo o que faço contigo O que sonho, o que vivo Tu estás sempre em mim Faça a vida a sonhar contigo Faça a vida a sentir-te aqui Pois em tudo o que faço contigo O que sonho, o que vivo Assim, hais de mim De mim De mim De mim De mim Passo a vida a sonhar contigo Faça a vida a pensar em ti Eu em tudo o que faço contigo O que sonho, o que vivo Tu estás sempre em mim Faça a vida a sentir-te aqui Pois em tudo o que faço contigo O que sonho, o que vivo Assim, hais de mim Eu em tudo o que faço contigo A ti Todo o momento Se olho para o céu São os teus olhos Que vejo por azul Se olho no ar O que eu vivo E estás tu Já sem, hais de mim Já sem, hais de mim Já sem, hais de mim Passo a vida a pensar em ti Eu em tudo o que faço contigo O que sonho, o que vivo Tu estás sempre em mim Passo a vida a sonhar contigo Passo a vida a sentir-te aqui Pois em tudo o que faço contigo Pois em tudo o que faço contigo O que sonho, o que vivo Assim, hais de mim Se eu saís de mim Tu pensa bem-vindo Meu coração Eu já não sei se és real ou imusão Se estou só ou estou bonito Se olho no coração Na lua luz Eu vejo o teu olhar E as tuas ondas As ondas do mar Passo a vida a sonhar contigo Passo a vida a pensar Mas em tudo o que faço contigo O que sonho, o que vivo Tu estás sempre em mim Passo a vida a sonhar contigo Passo a vida a sentir-te aqui Mas em tudo o que faço contigo O que sonho, o que vivo Assim, hais de mim Passo a vida a sonhar contigo Passo a vida a sonhar contigo Eu em tudo o que faço contigo O que sonho, o que vivo O que sonho, o que vivo Assim, hais de mim Passo a vida a sonhar contigo Passo a vida a pensar entre aqui Pois em tudo o que faço contigo O que sonho, o que vivo Assim, hais de mim Passo a vida a ser contigo As tuas contigo Obrigado.